E outra novidade que consta neste documento do FMI é que o Governo comprometeu-se junto do Fundo Monetário Internacional com o Pleno de Monitorização da Cobrança do IVA e a estudar até ao final do ano a expansão do sistema fiscal para incluir outros impostos além do IVA e a retenção da renda na fonte. As medidas constam do documento do FMI sobre os compromissos assumidos pelo Governo no âmbito do Instrumento de Coordenação de Políticas para Cabo Verde, acordado em junho e que durante 18 meses vai fornecer ajuda para a continuação das reformas estruturais no país. Em concreto, o compromisso do Governo com o Fundo Monetário Internacional prevê a introdução de fatura eletrónica até junho de 2020 e a apresentação, até dezembro deste ano, de uma agenda de reformas da política fiscal e também um plano de ação para combater a fuga aos impostos. Durante o segundo semestre de 2019 está igualmente previsto um plano para monitorizar a cobrança de impostos sobre o valor acrescentado IVA e a intenção de expandir o sistema fiscal para incluir outros impostos além do IVA e da retenção de renda na fonte. Quanto ao aumento da receita fiscal, o mesmo documento que o FMI cita aos compromissos do Governo no âmbito desse programa de apoio refere que a arrecadação de receita fiscal cabo-verdeana deverá crescer 20,5% em 2019, face a 2018 para 62 mil contos, equivalente a 31,7% do PIB do país. Este aumento, explicou o Governo no relatório do FMI, reflete o impacto da expectativa do forte crescimento económico, continuando a rondar os 6% em 2019 e as perspetivas com a arrecadação do IVA.